Bom dia, senhoras vereadoras, senhores vereadores, amigos que nos acompanham pelas redes sociais. Bom dia a todos. Que nossa semana que está iniciando seja uma semana abençoada de muita produtividade para todos nós e para todos que nos acompanham. Um grande abraço a todos e, em nome de Deus, declaro aberta a sessão. Já passo para a minha primeira e segunda secretária, a vereadora Márcia Soares, para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia, meu presidente. Bom dia a todos os vereadores. Bom dia que está nos acompanhando pelas redes sociais. Eu peço só desculpa pela voz, mas é porque, realmente, o coco é círculo. Vamos lá. A ata da duzentésima, septagésima, quinta sessão ordinária da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amaranto, segundo período legislativo da décima quarta legislatura. Aos 13 dias do mês de outubro de 2020, as nove e vinte estiveram presentes na sala das sessões Senado Luiz de Barros, os senhores Presidente Edson Valban, vereadores Adelson Martins, Gerson Bezerra, Jailson Tavares e Maria de Fátima. E os demais vereadores, primeira secretária, Márcia Soares, segunda secretária, Márcia Soares, e os vereadores, Clóvis Júnior, Edmilson Gomes, Edson Arcanjo, Mário Pereira, Maria Erivalda, Pablo Rodrigo, Raimundo Eudócio, Raimundo Mendes, Tarcísio Fernandes, Tiago Soares e Valência Carraiuri, fizeram a sua participação por videoconferência em obediência ao ato de ministro. Com a palavra, o presidente, em nome de Deus, declarou aberta a sessão e, em seguida, passou a palavra para a segunda secretária que fez a leitura da ato, da duzentésima, a quarta sessão ordinária, realizada em 5 de outubro, na qual foi aprovada a única votação por unanimidade de votos. Dando continuidade aos trabalhos, o presidente passou a palavra para a primeira secretária que fez a apresentação do material da ordem do dia. Projeto de lei 378 da vereadora Raimundo e Protasso. 378 da autoria da vereadora Raimundo e Protasso. 396 da vereadora Raimundo e Protasso. 397 do vereador Edson, São Calvão. Complementar 398 de Edmilson Gomes. Inquerimentos de número 3169 de Pablo Rodrigo, 3070 de Márcia Soares, 3171 de Maria de Fátima, 3172 de Tarcísio Fernandes, 3173 de Tarcísio Fernandes, 3174 de Raimundo e Protasso, 3175 de Valerias Carriúdo, 3176 de Edmilson Gomes, 3177 de Valerias Carriúdo, 3178 de Clóvis Júnior, 3179 de Adelson Martins, 3180 de Raimundo Mendes e 3181 de Jair Fontes. No pequeno expediente, uma palavra do Tarcísio Fernandes, aparteado por Xuxi Dantas e Adelson Martins, e se facultar a palavra do presidente Mário Perú. Neste momento iniciou falhas técnicas na transmissão da sessão ordinária, a qual foi contactada os responsáveis do provedor da internet, esperando por cerca de 30 minutos. O presidente, percebendo a impossibilidade do retorno da transmissão, e em comum acordo com todos os EDIs participantes, determinou o encerramento dessa sessão, como também o retorno do material do expediente, que seria posto em discussão e aprovação no dia, com exceção do material apresentado e encaminhado para a Procuradoria Jurídica e para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que foram os projetos de lei 396, 397 e o complementar 398. Dessa forma, o presidente encerrou a sessão às 10h20, marcando a próxima sessão para o dia 19 de outubro do ano em curso, segunda-feira em horário regimental. Lavrei a presente e ata que, após lida e aprovada com ouça e emenda, será assinada por todos que acompanham a mesa e diretora para a sala das sessões em cena do Luiz de Papos, 13 de outubro de 2020. Pronto, meu presidente. Em discussão, a ata da sessão anterior. Em votação, aprovada por todos, já passo novamente para a nossa primeira secretária agora, Márcia, vereadora Márcia Soares, fazer a apresentação do material a ser apreciado na manhã de hoje. Olá, meu presidente. Projeto de lei 374 proíbe o uso de linhas cortantes em pipas, papagaios, e condiciona soltura de pipas e brinquedos similares. Projeto de lei 378 dispõe sobre a campanha permanente de proteção às mulheres em sinal vermelho contra a violência doméstica da vereadora Raiuri Protássio para terceira e última votação. Projeto de lei 381 institui junho laranja, meio de prevenção e luta pelos direitos dos queimados, no calendário oficial do município da vereadora Raiuri Protássio para terceira e última votação. Projeto de lei 383 inclui no calendário turístico de São Gonçalo do Marante o evento Circuito Cultural Dona Militana do vereador Tarcísio Fernandes para a primeira votação. Projeto de lei 384 institui a semana de conscientização e prevenção ao combate à retinopatia diabética e adota outras providências de vereadora Raiuri Protássio para a primeira votação. Projeto de lei 391 institui a campanha municipal anti-tabagismo nas escolas públicas e privadas de município da vereadora Raiuri Protássio para a primeira votação. Projeto de decreto legislativo concede o título de cidadão honorífico São Gonçalense e a Edmundo Clodoaldo da Silva Júnior e a autoria do vereador Raimundo Mendes para a apresentação. Aparecer das comissões, projeto de lei 374 da comissão de legislação e justiça para ser arquivado. Aparecer o projeto de lei 383 da comissão de justiça e redação final, votação única. Aparecer o projeto de lei 384 da comissão de legislação e justiça e redação final, votação única. Aparecer o projeto de lei 391 da comissão de legislação e justiça e redação final, votação única. Aparecer ao projeto de lei 391 da comissão de legislação e justiça e redação final, votação única. Aparecer a indicação 47 da comissão de legislação e justiça e redação final, votação única. Aparecer a indicação 50 da comissão de legislação e justiça e redação final, votação única, requerimentos de número 3.169 do vereador Pablo Rodrigo, que solicita ao Poder Executivo a construção de uma fonte luminosa na Praça do Golandim, 3.170 que solicita o concerto e recuperação do calçamento da Rua das Violetas, no bairro Jardim, da vereadora Márcia Soares, 3.171 que solicita a intuito de estender a linha transporte 1, Macaíba, Zona Norte, passando pelo IFRN, da vereadora Maria de Fátima, 3.172, solicita a implantação de dois redutores de velocidade na forma de lombada no conjunto amarante de Tarcísio Fernandes, 3.173, solicita uma operação tapa-buraco na Rua Vicente de Souza, Plaza Garda e Tarcísio Fernandes, 3.174, solicita o estudo para colocar uma faixa exclusiva de caminhada de 16 às 20 horas, com placa de sinalização para caminhada de pedestre a Maria Freire de Sá, de Odócio da Mota, 3.175, solicita do Poder Executivo celeridade na execução de serviços de capiamento asfáltico no acesso que liga a comunidade de Serrinha, da vereadora Raiuri Protássio, 3.176, solicita do Poder Executivo junto à Secretaria Competente, a construção de uma praça com a Academia da Terceira Idade, Playground, no loteamento Nova Vorada, de Edmilson Gomes, no bairro Guajiru, 3.177, solicita o Poder Executivo celeridade na execução dos serviços de construção de um pontilhão, ligando a Rua Maria Freire de Sá, no âmbito do município de Raiuri Protássio. Esse aqui, meu presidente, ficou de verificar, viu? Esse da Maria Freire de Sá, eu suspeito que seja aquele de Coqueiros, que já tem um requerimento. Esse de Coqueiros já tem um requerimento, que é do vereador Adelson. Isso mesmo. O de Bela Vista e o de Igreja Nova. Isso. Todos os três são do vereador Adelson Martins. E eu detectei nessa leitura, na sessão passada, porque não entrou Adelson, mas quando fala de um pontilhão ligando a Maria Freire de Sá, no âmbito do município, é porque dá de frente, realmente, a Coqueiros. Então, eu acredito que a vereadora vai fazer a retirada desse requerimento, porque ele já é seu. Dando continuidade. Inclusive, o vereador Geraldo Veriz pegou até uma carona pedindo seriedade. Eu não sei o que ele chama de seriedade. Eu acho que é celeridade. Mas a gente já tinha conversado sobre isso. A gente já tinha conversado sobre isso, porque ficam pedindo celeridade em requerimentos que já é de autoria de outros vereadores, para a gente evitar também. Porque é como se o requerimento que o vereador fez primeiro, não tivesse aquele valor, que era obrigado a outros vir pedir celeridade. Já teve essa discussão também aqui, e a gente vai evitar realmente receber esses requerimentos de celeridade. Certo? Vereadora Márcia. Senhor. Vereadora Márcia. É igual aquele requerimento seu ali da senhora, da vossa excelência, ali da... Do... Acho que é dali do... Meu Deus. Luísa Queiroz, se eu não me engano. Ali numa praça com ciclismo. Faz quatro anos que o prefeito vem mexendo ali para ser concluída. Já pensou se for pedir agilidade, aí na hora lá vai dizer que foi a vereadora Márcia ou foi o vereador Xancho que pediu agilidade. Acho que a primeira secretaria tem que ter esse cuidado aí, certo? Eu não estou acompanhando praticamente nada, nem requerimento eu estou colocando mais depois que as sessões passam a ser virtual, porque a maioria das vezes não consigo entender a leitura e sinto prejudicado. Já recramei diversas vezes, certo? Para a sessão voltar a ser presencial. Sábado, fizemos um evento aqui em Jardinola, não tem coronavírus. Fizemos ontem lá em Iguanduba, não tem coronavírus. Vocês fizeram sábado, fizeram ontem no centro. Uma multidão de gente também, igual a nós. Aí não tem coronavírus. Só tem coronavírus que os vereadores estão presentes na sessão da Câmara. É brincadeira? É a mesma coisa que a vossa excelência diz quando não entende nada e está passando todo esse texto aí para os outros vereadores e a população aqui presente. Então, talvez, a vossa excelência entenda aquilo que é pertinente ou é de interesse. Mas vamos para frente. Com relação aos requerimentos de celeridade, na verdade, a gente já conversou sobre isso, a gente já pediu a compreensão dos colegas vereadores que evitassem entrar com esses requerimentos pedindo celeridade, que é realmente, como a vereadora Márcia falou, é como se o requerimento original não tivesse a devida importância. Então, gostaria de pedir mais uma vez a colaboração dos senhores e das senhoras vereadoras no sentido de evitar esses requerimentos pedindo celeridade de um assunto que já foi abordado em outro requerimento. Está bom? Isso mesmo. Obrigado. Da continuidade, requerimento 3.178, solicita ao senhor prefeito, juntamente ao DENIT e o DEMUTRAN, a sinalização e ordenamento de trânsito no retorno localizado em frente à fábrica Guararapes e ao condomínio Miranto da Lagoa, do vereador Clóvis Júnior, requerimento 3.179, solicita ao Poder Executivo celeridade dos serviços da construção de um hospital veterinário municipal para atender os animais do município de São Gonçalo do Amaranto, do vereador Adelson Martins, requerimento 3.180, solicita o estudo para viabilizar a construção de uma fonte luminosa na praça Eliane de Barros, bairro Amaranto, de Raimundo Mendes. Indicação, indicação 47, indica ao chefe do Poder Executivo o envio de projeto de lei que dispõe sobre o fornecimento e instalação gratuita do serviço SAAI, de válvulas de retenção de ar, que são eliminadores de ar, para hidrômetros a todos os imóveis comerciais e residenciais no município de São Gonçalo do Amaranto, de autoria do vereador Raimundo Mendes, votação única. Indicação 50, dispõe sobre o uso do nome afetivo nos cadastros das instituições escolares de saúde e cultura e lazer para crianças e adolescentes que estejam sobre a guarda de famílias adotivas, vereadora Raimundo Protasso, votação única, para dar conhecimento ao plenário. O acordo sobre ADI, considerem procedente a lei promulgada em 6 de 2016 do órgão TJRN, o ato de mesa 11 de 2020 da mesa diretora e o ofício 1352 encaminhado nota técnica e anexo referente ao projeto de lei 394 LOA 2021 do Poder Executivo. Pronto, meu presidente, finalizada a leitura. Vereadora Márcia, meu presidente, foi lido aí, Márcia, eu não sei, eu acho que eu desapercebi, só queria confirmar. Um pedido de urgência urgentíssimo aí num projeto complementar? Foi não, foi não. Nenhum pedido de urgência. O que foi encaminhado, senhor presidente. Pastor, vá fazer sua campanha, esqueça os projetos do governo, pastor. O senhor levou um tipo um modo e não aprende, pastor. Adelso, Adelso. Calma, Adelso. É, vereador pastor Edmilson. Eu queria que verificasse aí com o Túlio, porque a minha secretária enviou. Eu tô falando com ele aqui justamente isso, ele tá pedindo pra vossa excelência falar com o Nilzete, que ele passou a informação pra ela. Ok. Ok. Esse projeto é pra reduzir a taquinha de água, hein? Vereadora Rayuri, eu tô vendo que a senhora tá aqui, tá, tá tentando falar, mas a gente não tá ali ouvindo, tá sem som. Não conseguimos entender nada, vereadora Rayuri. Eu tô vendo aqui que a senhora tá gesticulando, tá, tá, eu tô tentando fazer a leitura labial e não tô conseguindo, mas o som realmente não tá saindo nada aqui. Tente, tente desconectar e reconectar. Ok, Rayuri? Tente, tente desconectar e depois reconectar. Ok? Vereadora Rayuri. Tente desconectar e depois reconectar. Alô, tá com a senhora aí? Mais alguém a se inscrever? Alô? Adelson Martins. Grande? Pequeno? Alô? No grande, porque não tem o maior do que o grande. Se tivesse o GG, eu ia pro GG. Mas eu vim embora. Eu não fiquei pro final, não. O que era muito... O prefeito falou, o coisa era... Mais alguém a se inscrever? Bastão, não ficou pelo final por quê? Porque a Régia não deixou, foi? Mais alguém a se inscrever? Temos no pequeno vereadora Márcia, vereador Xancho. E no grande, vereador Adelson e vereador Edmilson. Mais alguém a se inscrever? Então, encerramos. Encerramos as inscrições, ok? Então, dando continuidade... Por não? Dando continuidade aqui aos trabalhos. Passando já para o pequeno expediente com a palavra a vereadora Márcia Soares. Vossa Excelência tem 15 minutos hoje. Seu presidente... Tudo isso? É, temos quatro oradores. Dois no pequeno, dois no grande. Dá para a gente flexibilizar o tempo, ok? Não, meu presidente. No pequeno expediente de hoje, só... Para agradecer... Há dias eu estava tentando agradecer por esse requerimento. É o requerimento que solicita o recapiamento asfalto aqui, dessa avenida linda Maria Freire de Sá. Passando aqui, bem na esquina da minha casa. Bem de frente, é um complexo esportivo aqui também no Parque Marante. Que também é um requerimento de nossa autoria. E na manhã de hoje, meu presidente, é simplesmente para agradecer o mais um requerimento de nossa autoria. Prestar contas, realmente, desse nosso trabalho. Ouvir a construção da escola de ensino fundamental aqui no Rui Pereira. Que é mais um requerimento de nossa autoria. E a manhã de hoje é para isso, meu presidente. Simplesmente para fazer essa prestação de contas. E dizer da minha alegria enquanto parlamentar. De ver no rosto da população do senhor Gonçalo do Amarante. O respeito pelo vereador Márcia Soares. O respeito pelo trabalho da parlamentar Márcia Soares. O respeito de todos os colegas vereadores. Pelo nosso trabalho. Sejam eles vereadores de situação e oposição. Eu recebo aqui mensagens. E que vão conversar com o vereador Xanchi. E ele me parabeniza. Vão conversar com o vereador Adelso. Vão conversar com o vereador Tassísio. E eu não tenho palavras para agradecer. O respeito que cada vereador tem pela vereadora Márcia. O respeito que o senhor presidente tem por mim. O respeito que as suas pessoas têm pela vereadora Márcia Soares. Ontem eu vi o respeito da vereadora Raio de Protase. E do senhor povo. A vereadora Márcia Soares. E fica aqui. Essa minha prestação de contas. Essa minha gratidão. E cada dia que passa. Eu vejo um requerimento nosso ser atendido. Eu não tenho palavras para agradecer. E dizer que a minha gratidão é em especial ao povo de São Gonçalo. Que é quem vai usufruir. Junto conosco moramos aqui em São Gonçalo do Amarante. Todos esses requerimentos. Todos esses benefícios que a nossa gestão vem trazendo. Agradecer a parceria do prefeito Paulo Emílio. A vereadora Márcia Soares. Porque é graças a essa parceria que eu estou hoje. Com 65 requerimentos atendidos. É porque realmente o prefeito pegou na minha mão. E deu para frente tudo aquilo que eu. Enquanto vereadora parlamentar. Acreditava e acredito que é o melhor para São Gonçalo do Amarante. Porque quando eu passo aqui na rua. Que vejo o povo feliz com esse asfalto. Eu tenho certeza que é um serviço de grande relevância. Quando eu entro nas ruas. Que estão iluminadas de LED. E o povo agradece. Eu tenho certeza que é um serviço de grande relevância. Quando eu vou aqui perto da unidade de saúde. Da Francisca Lins. Aqui no Rio de Janeiro. Feliz da vida. De jeito até que nem em mim volta. É porque eu tenho certeza. Que é um serviço de grande relevância. Então. Eu realmente. Não tenho nada, nada, nada para reclamar. Só para agradecer. E quando eu vejo. O povo. De outros vereadores. Seja uma situação oposição. Nos parabenizando. Realmente, meu presidente. E eu enxergo. Que eu estou no caminho certo, né? Eu sou essa pessoa. Essa vereadora realmente. Sem besteira. Sem frescura. Realmente do povão. Eu gosto disso. Eu me sinto bem. E a manhã de hoje. É só de gratidão. É simplesmente para agradecer. Ao povo de São Gonçalo. Ao prefeito. A todos os vereadores. Aos pré-candidatos. A todos que respeitam. E acreditam no trabalho da vereadora Márcia Soares. É isso, meu presidente. Muito obrigada. Márcia. Se eu puder me permitir orar. Márcia. Márcia. O Sérgio tem 15 minutos. Bom dia, presidente. Senhores vereadores. Senhora vereadora. População. Que nos assiste. Às vezes eu estou. Não vou tocar mais nesse assunto. Porque eu acho que eu já estou sendo chato. De pedir. Pedir aqui aos colegas vereadores. A presidência da casa. A mesa diretora. Que convoque as sessões presenciais. Porque nós tínhamos aí. A questão do decreto. Por causa da pandemia. Mas aí vendo. Como eu venho dizendo. Nos tempos. Até o governo do estado. Já liberou. Eventos. Maiores. Então não vou continuar sendo chato. Nesse assunto não. Mas. Eu estou cobrando. Porque estou me sentindo prejudicado. Se eu não tivesse me sentindo prejudicado. Pode ter certeza. Que eu não estaria. Cobrando. Mas como eu venho sendo. Entendendo que venho sendo prejudicado. Essas sessões virtuais. Já tive que sair aqui. Umas quatro vezes. E entrar novamente. O sistema hoje. Está até melhor. Mas. Como eu digo. Se nós podemos ir à rua. Trazer aglomerações. Como eu estou dizendo. Os dois lados. Não é lado A. Não é lado B. São todos. Todos estamos fazendo. Por que não. Nós vereadores. Não poderíamos se reunir. Na câmara. E fazer as nossas sessões presenciais. Não sei o motivo. Mas respeito a decisão. Mas por mim. Já tinha voltado há muito tempo. Ser a sessão presencial. Como falei. Independente de ser oposição. Ou situação. Ou pensar diferente. Respeito as opiniões contrárias. Eu queria saber do presidente. Se o meu pronunciamento. Na última sessão. Se ele está disponível. Ou devido ao problema que teve. Não. Não aconteceu. Se ficou só em off mesmo. Chancho. Eu vou ver com o João aqui. Qual foi a. Uma parte. Foi. Foi transmitida. Mas outra. Não. Devido ao problema que aconteceu. Na. Na. Na linha de transmissão. Nós perdemos. A. A questão de transmissão. Pelo Facebook. Então. Eu vou ver aqui com o João. E te passo a informação daqui a pouco. Tá bom? Eu também gostaria de saber. Seu presidente. Ok. Ok. Eu vou. Vou checar aqui a informação com o João. Tá bom. Presidente. Obrigado. É. Sei da. 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 Preocupação do presidente. Certo. Com. Com. Com a questão da pandemia. Né. O argumento esse. Mas vamos lá. Vereadora Márcia. Da minha parte. Minha amiga. Você não vai. Ouvir do vereador Chancho. Falar jamais de um colega vereador. Independente de seu oposto ou situação. Se eu não puder hoje. Eu sou da cama. Vereador Chancho. Oi. Vereador Chancho e vereador Tarsísio. É. A fala do vereador Tarsísio foi transmitida. Ok. A fala do vereador Chancho pegou apenas uns. Aproximadamente uns dois minutos só. Tá bom. Ok, presidente. Pronto, vereador Chancho. Era isso que eu queria informar a vossa excelência e ao vereador Tarsísio Fernandes. Não. Tudo bem. Então, na outra sessão eu me inscrevo e falo o que eu falei na sessão passada. Mas eu quero dizer a vereadora Márcia Suárez e a todos os colegas vereadores. Se não for para me elogiar, criticar um colega que eu jamais vou fazer. Certo? Para criticar a gente já tem tanta gente, né? Já tem tantos blogueiros, já tem tanta população que na maioria das vezes tem uns que tem até razão, né? Nas críticas. E as críticas nós temos que absorvê-las mesmo. Quem não quiser ser criticado não vá para a vida pública, né? Eu acho que não entra na vida pessoal. Mas na vida política nós temos erros e estamos a ser, né? Mas, vereadora Márcia, eu sei da sua luta, da sua boa vontade, né? De ver uma São Gonçalo melhor para o nosso povo. Fico feliz em ver seus requerimentos sendo atendidos. Pena que demorou demais, né? Muito tempo se passaram, mas tarde do que nunca. Eu fico me perguntando aqui, Márcia, vereadores, todos, quando a gente estava aprovando, vocês, aliás, vossas excelências estavam aprovando, que eu não estava aí na sessão, estava afastado por motivo de saúde, eu vi um discurso que estava fazendo um empréstimo para fazer obra. Quando for começar a pagar as parcelas desse empréstimo, já vai ter que estar fazendo a reforma, né? Mas, assim, pelo serviço mal feito que foi feito, né? Aí no asfalto, já precisa fazer reforma, Márcia, já precisa ser refeito agora, né? Acho que já tem vereador que já vai protocolar requerimento pedindo a... pedindo, como é que eu posso dizer? A reforma do asfalto, a recuperação do asfalto, né? Um serviço às pressas, com via política e eleitoreira, né? Está na cara, todo mundo percebe isso, né? Mas eu tenho dito que é tarde do que nunca. Se eu disser que não ficou bom para os moradores, eu vou estar aqui sendo demagogo, mentiroso. Só fico triste porque o serviço não foi bem feito, né? Se o asfalto já está se derretendo igual ação e exalto, né? E logo, logo vai ter que ser... Não se chateia, Márcia, que um colega vereador entrar pedindo... Outro é mesmo a V. Exª ou qualquer outro colega pedindo a recuperação desse asfalto. Mas fica aqui a minha indignação com referência a esse serviço mal feito, né? E está lá uma placa, Márcia, eu fico me perguntando. É 9 milhões, quase 10 milhões de reais, né? Nessas obras aí, nesses asfaltos. Aí eu me lembrei, se eu não me engano agora, porque minha memória agora falhou um pouco, da recuperação da IN-160, saindo aqui do Amarante até Macaíba, né? Foi um serviço bem feito, de qualidade, e custou 16 milhões. Aí agora esse serviço aí do prefeito está custando quase 10 milhões, né? Ficam assim algumas coisas, me chamam muito a atenção, né? Inclusive na próxima sessão, não sei se o Tiago protocolou, vamos ter que protocolar alguns pedidos de CPI, impedindo, como eu já falei na última sessão, a presença e a parceria do Ministério Público Federal, entendeu? Porque como é dinheiro federal, né? Isso aí do Fundo La Plata, um negócio assim, um negócio aí, a bacia do La Plata, em dólar, aí que tem que ser mesmo investigado, né? Essas empresas aí, mas... Pois não, Tassi, Fernando, permita o aparto. Concordo com o novo colega, agradeço aí pela parte. Quero dar um bom dia a todos e a todas. Que nos assistem aí pelas redes sociais da Câmara Municipal. Só para cumprimentar, desde 2013, vereador, que foi pedido e foi prometido pelo ex-prefeito Jaime, aquela estrada que liga São Gonçalo à Guanduba. Então o ex-prefeito fez o quê? Botou uma tinta, uma maquiazinha no centro de Guanduba até Oiteiros e deixou a estrada, onde causou tanto acidente e buraco. Depois de seis, sete anos, aí vem o atual prefeito e complementa essa estrada. Então, o que eu vejo é... Beleza, que chegou. Eu nunca vi o requerimento de ser atendido tão rápido igual a complementação do acesso de Jacaremerim ao acesso da BR, do aeroporto ali, do acesso que liga a Panamirim e Macaíba. Então, aproveitou o mesmo sistema e complementou aquele acesso. E, olha, os caras não estavam nem conseguindo passar. Então, aproveitou todo um panorama para fazer num período eleitoral. Sem dizer que a maioria desse serviço e as promessas de emprego que estão sendo feitas agora nesse período de eleição é embarganhando justamente os votos que as pessoas que passaram 12 anos esquecidos pelo nosso município. E a maioria desses empregos é o quê? Simplesmente uma mão de obra no sol quente tapando um buraco fazendo isso e aquilo. Porque o nosso desemprego aqui é temporário é emprego de dois meses só para beneficiar alguns vereadores que, ora, são ligados à gestão. pena que não foi feito esse serviço antes quer dizer esse período todinho esse povo não estava necessitando de um trabalho o que eu vejo é isso que é não, aqui é um emprego vou botar em fulano aqui é um emprego vou botar em fulano quer dizer tudo é usando a máquina da prefeitura que isso aí não pode existir é proibido mas aqui em São Gonçalo parece que tudo pode então essa indignação é é de uma natureza muito eu digo até desleal com a sociedade porque o uso da máquina é um dos pontos mais fundamentais para se chegar e entrar um processo eleitoral numa gestão então vamos pensar nisso para que a gente possa tomar alguma atitude nós somos pouco mas temos voz e vez para chegar e correr atrás disso aí se o nosso Ministério Público aqui não está fazendo algo nesse sentido então acionar como o novo vereador falou o Ministério Público Federal o que não pode é no período eleitoral o uso da máquina frequente esse é um absurdo é esse recado que eu queria deixar aqui nobre colega e obrigado pela parte que agradeço pela palavra pela parte só vem enriquecer aqui o nosso debate nosso pronunciamento é dizer e aos colegas da base que peça aí ao prefeito Paulo do empréstimo uma sobra dessa solta aí né porque ali São Gonçalo é assim quando o governo do PT fazia alguma coisa aí o governo é pai da criança quando o governo Robson estava fazendo EN 160 Paulo do empréstimo era o pai da obra quando deu errado na questão das paradas ele tirou o dedo da reta então eu estive em Serrinha uma caminhada mais carrinho de Serrinha Franck Dias nosso futuro prefeito Pote Neto Adelso Martins tantas outras lideranças e pré-candidatos e visitei a maioria das casas de Serrinha né e vi aí a falta de gestão dessa administração municipal porque não dizer falta de humanidade com aquele povo lá de Serrinha Valbano deve conhecer muito bem que eu já vi até falando dali da saída da Serrinha do meio a outra que passa ali pela Pote Cred né mais ou menos ali né Valbano até chegar ali em Canaro custava colocar um asfalto ali pra beneficiar aquelas famílias daquela poeira ou naquelas casas ali né 12 anos de uma gestão não teve coragem de colocar um aí vai dizer que ali é responsabilidade do governo estadual mas cadê a humanidade neles né de fazer um pedaço de asfalto ali acho que não dá 500 metros Valbano que deve com certeza conhecer bem ali o sofrimento daquele povo porque ele mora naquela comunidade anda ali todos os dias tem certeza disso e o presidente Valbano passa ali todos os dias e sabe do que eu estou falando ali né então fica aqui esse pedido que o prefeito pare de jogar tudo toda a responsabilidade é segurança é a sociedade do Estado as paradas mal feitas é culpa do Estado né um pedaço de asfalto ali né ele poderia fazer pra ajudar aqueles pais e mães de família ali de Serrinha né das Serrinha né Oi vereador Chão que consiga uma parte vereador Nino Bom dia consigo consiga do já vereador Nino mas mesmo assim vereador Francisco Fernando ele apelando pra essas obras eleitoreiras sentei no povo de Serrinha né o desejo de mudar na nossa caminhada que fizemos lá visitamos vários eleitores de vários colegas vereadores né e disse continue votando no seu vereador ele merece o voto mas para prefeito você tem o 40 que a mudança é esperança de dias melhores sábado aqui em Jardim Lola não foi diferente acho que foi a maior caminhada né o maior movimento popular que já fez aqui em Jardim Lola ontem Guanduco Boiteiro Jacaré Mirim vi muitas cartas adesivadas com a cara do Paulo do empréstimo mas no coração e na hora no pensamento vai voltar no vereador ou na vereadora do lado deles mas na hora na urna vai dar resposta a esse maltrato que ele vem fazendo não só ele como o ex-prefeito Jardim como bem disse Taciso prometeu há 12 anos ver fazer agora em cima da eleição né quantos pais de família não tem os pneus seus carros cortados furados como é que eu posso dizer a questão da do carro quebrar né amortecedor e ainda essas coisas por causa desse arruma de buraco que tinha nessa estrada né e assim fez o asfalto o asfalto sonrisal todo mundo percebe lá que está se derretendo né então espero não sei quanto tempo aí Valban e Odós que trabalham nesse ramo deve saber se o asfalto também tem 5 anos de garantia ou se não a não ser antes de terminar essa obra já temos que convocar essa empresa para refazer esse asfalto mal feito que foi feito nessas comunidades mas quero dizer que o asfalto também é bem vindo né mesmo sendo uma obra eleitoreira né em cima da eleição para tentar reverter um quadro que ele já levou uma cacetada na outra em Guanduba nessa agora eu tenho certeza que vai aumentar né porque o povo de Guanduba é um povo guerreiro um povo humilde um povo trabalhador e um povo que pensa mostrou ontem na nossa caminhada a nossa caminhada foi um sucesso ontem lá em Guanduba mas não foi um sucesso por causa de mim de Gesso de Aninha dos outros candidatos Narciso Nazarene todos os que estavam lá não o sucesso por causa do povo o povo de Guanduba foi às ruas para receber a nação 40 e dizer chega basta né enquanto eles pegam a desunião entre as famílias nós queremos que as famílias continuem unidas né porque a política passa as amizades e a família se possível pois não vereador Nino primeiro depois vereador Adel só pensar que vereador Chancho eu quero uma parte também meu filho que de asfalto eu não entendo muito não mas entendo um pouco de construção primeiro vereador Nino depois vereador Pachô é depois Adel vereador Chancho bom dia bom dia colega vereadores ouvindo aqui o pronunciamento de alguns vereadores que já fizeram a palavra na estação de hoje eu quero descontar um pouco de vereador Chancho dizer que o de Serrinha jamais vai dar ou não ao prefeito Pauloinho nessas eleições até porque é de grande necessidade mesmo aquele pedaço de calçamento que se tem ali em Serrinha para chegar é muito pouco mas eu quero dizer que o povo de Serrinha está aí o presidente Edson Galvão que conhece também de perto eu gostaria até de saber que o vereador Edson Galvão ele mora lá conhece mais perto o vereador Galvão quantas ruas já foi feito calçamento em Serrinha você lembra acho que foi oito óbvio sei lá me ajuda aí nessa defesa não é defesa nessa a verdade nessa parte você sabe me dizer vereador Valverde pula essa parte Nini não meu filho a gente tem que discutir dizer o que está faltando e o que já foi feito vereador Valvão se não quiser falar beleza seis meia dúzia está faltando a complementação da estrada de Serrinha meia dúzia calma está faltando mas quantas ruas vereador Valvão já foram pavimentadas lá meia dúzia meia dúzia seis ruas então seis ruas pavimentadas isso quer dizer que a comunidade de Serrinha está satisfeita e nós o importante é que é seis ruas vereador Adel se você sair nessas ruas se travessa é rua meu amigo se travessa é rua são seis não são dez vamos lá pois não vereador Nino você está com a palavra conclua para passar para Adel o vereador Adel fica me atrapalhando aí outra coisa o pessoal do Serrinha pelo que eu vejo vai dizer sim mais uma vez a Paulinho e você falou sobre a comunidade de Guanduba meu filho vamos ser realistas comunidade que recebeu agora uma pista tão importante né evitando que aqui e acolá fosse ter problema de pneu de carro isso e aquilo hoje o cara chega caminhando essa semana andei lá o pessoal caminhando à noite muito bonito muito bom então o pessoal de Guanduba eu acredito que dessa vez dessa vez o pessoal de Guanduba vai entender e vai votar em Paulinho para prefeito novamente porque o prefeito tem trabalhado muito eu queria até vereador que você me mostrasse o que é que tem para ser feito ainda em Jardimola porque já foi feito tanta coisa lá eu acho que em Jardimola se tiver pouca coisa para fazer esse governo eu agradeço pelo aparte se você quiser que eu diga o que ele prometeu aqui e não fez eu digo também pois não vereador Adelson Martins peço um pouquinho de compreensão ao vereador presidente Valban porque deixaram para pedir uma parte já no final do meu tempo e desculpa aí pois não primeiro eu vou lhe fazer um pedido não deixe o vereador Valban e o dócil em ser ajusta porque eles fazem parte da base aliada do governo e jamais eles vão dizer que o asfalto está ruim ele vai dizer que o asfalto está bom isso aí então para não deixar a justa principalmente eles dois que são empresários construtores não vão dizer se eles tivessem do lado de cá como no passado eles estavam eles diziam mas hoje eles não dizem não então para não causar constrangimento a política passa e as amizades ficam apesar das amizades nesse momento botaram no sanitário deram uma descarga não está sendo colocada acima de tudo né então vamos deixar para lá dizer ao vereador Nino chance que ou ele não mora em São Gonçalo ou ele não anda em São Gonçalo ou do contrário ele está se fazendo de doido precisa ir para o psiquiatra porque dizer que o povo está aprovando e vai votar em Paulinho Nino isso é uma mentira que tu já dissesse porque Guanduba ontem é uma demonstração uma demonstração de libertação o povo veio para a rua eu pensava que a receptividade ia ser diferente o povo veio para a rua eu senti falta do drone de Paulinho não ter ido passar ontem para ver aquela multidão e o povo na rua vibrando e a maior mentira que chance disso aí que eu não quis a quem chance quis agradar é dizer que tinha mais de 20 de casa adesivada com o nome de Paulinho vamos apostar a chance 2 mil reais quanta cliente tu tem vamos para lá agora contar quanta das caras tinha adesivada com o nome de Paulinho rapaz eu puxo de saco não homem pelo amor de Deus as fotos que tinha lá colada com a vereadora Valda e que Paulinho era muito pouca qualquer rival do povo rasgava Paulinho e deixava Valda é impressionante como lá no padre João Maria Nino o teu outro eleitor tá arrancando a foto de Paulinho e deixando só a tua como a de Mendes você eleitor de Mendes tá deixando a foto dele lá e arrancando a de Paulinho rapaz vão pedir voto pra vocês esquece que pouca vergonha vocês querem tapar o sol com a peneira agora vereador chance eu entrei nesse assunto porque a Nina entrou mas o que eu ia falar tem outra coisa visitei em tua comunidade o povo tá satisfeito por causa do calçamento lá se tu disser tu tá mentindo o povo tá revoltado porque fez o calçamento lá e até hoje não terminou o campo a revolta dá lá o campo enganando há mais de quatro meses ou é um ano que vem rolando meu amigo faça sua campanha e esqueça de Paulo asa de chumbo como o Geraldo chamava e asa de chumbo e pé de chumbo que o Geraldo era assim que você dizia agora é a chance eu vou me dirigir aqui um comentário que você fez no início diretamente ao presidente desta casa Valbano vou parar respirar pra dizer na política chance não se faz política pelo coração se faz pela razão mas eu estou fazendo política com Valbano pelo coração porque aguentar essa exceção remota sem condição caindo pra lá caindo pra cá e eu ter que engolir a língua em nome de uma amizade de um carinho que foi construído ao longo do tempo ao longo do tempo tem que ter muito amor meu amigo porque essa exceção não dá pra continuar não tem condição eu já saí não sei quantas vezes de volta agora ele está querendo agradar o governo que ele faz parte está certo talvez se eu fosse presidente fizesse o mesmo ele está querendo agradar esse grupo hoje que dá apoio a ele que é o pastor Edmilson e tantos outros que queria que a veira dele hoje são amigos amigos para sempre mas cuidado porque esses amigos são amigos de momento seus amigos verdadeiros é esse que está aqui falando e alfinetando mas gosta de você e às vezes você não entende e dá uma patada certo mas nós somos seus amigos de verdade e você sabe que essa exceção da cama da forma que está está errada porque ninguém vai pegar coronavírus aí na cama não porque senão ninguém estava saindo de casa atrás de voto não mas claro o governo desgastado do jeito que está o povo não querendo votar e da minha língua a de chance a de piada a de gesto aí na cama ia fazer a diferença então é mais fácil atender um pedido do prefeito e deixar do jeito que está mas do jeito que está nós vamos conseguir derrotar essa desgraça esse câncer que chegou em São Gonçalo e tem que ir embora porque ele não pertence sai para o ir deste corpo que este corpo não te pertence satanás quero dizer a vocês que não é porque eu seja amigo do presidente Valban espero continuar a amizade com ele e porque sou amigo dele sou aliado dele aí na cama nos momentos mais difíceis que ele passou certo onde hoje no Bucati se diz ser amigo dele né que eu não vá cobrar quando eu estou errado ele não me cobra quantas vezes ele mandou mensagem para mim e eu vi que eu estava errado se eu estiver errado eu sou muito homem para pedir desculpa certo e dizer que eu não quis colocar ele ao doce em dificuldade até porque eu não perguntei sobre se ele aprovava ou não o asfalto eu perguntei eles como construtor assim como o pastor disse que era se o asfalto tem cinco anos de garantia como uma unidade de saúde um exemplo foi isso que eu perguntei não quis colocar ele em dificuldade não e se ele ficar chateado porque eu estou cobrando a sessão presencial então prova para mim que ele nesse caso não seria o amigo que eu acredito que ele seja meu entendeu porque eu estou cobrando porque eu estou me sentindo para o doce eu quero que o governo perca a eleição todo mundo sabe disso o que eu puder fazer para ele perder eu vou fazer dentro das regras eleitorais dentro da disputa do respeito mas eu não estou aqui cobrando a sessão presencial para bater no prefeito eu estou cobrando a sessão presencial porque eu estou me sentindo prejudicado no andamento dos trabalhos mas respeito a opinião Pachorro seja sucinto porque eu já passei demais o tempo vereador chanche de jardim lola eu vou dispensar a minha parte que eu estou inscrito ok aí eu falo na minha parte para não encumprir obrigado ok eu agradeço e quero dizer ao vereador Nino e a Deus que eu não menti não tem casa assim adesivada lá com o Paulo do empréstimo mas as pessoas nos paravam e diziam vou votar aqui com o meu vereador ou minha vereadora agora o voto de vocês não tem quem tome agora eu tenho que colocar a foto aqui que é um pedido do meu vereador da minha vereadora ou do meu pré-candidato mas o voto ninguém toma como da outra vez quando o UBA estava cheio nas urnas deu uma cacetada dele e Nino sabe que esses calçamentos que o prefeito faz essas obras eleitoreiras só dá a rejeição a ele basta ver quanto mais ele trabalha em Santo Antônio o povo dá não a ele não a ele vereador Nino e você sabe disso Nino um cheiro no coração Iago mandou um abraço 40 neles tchau obrigado vereador chancha finalizamos o pequeno expediente já passamos para o grande expediente com a palavra o vereador Adelson Martins Oi eu tô no pequeno expediente meu amigo Oi tá me ouvindo tô tô mas tá ruim é mas tem como eu me pronunciar dá pra ouvir tá bem baixinho vereadora Raiuri tá ouvindo agora sim sim tá baixo mas a gente tava ouvindo pronto Edson Balbão é só pra ver eu tive na outra sessão vou colocar 12 requerimentos certo nessa sessão que um é duplo vamos dar uma olhadinha na primeira secretaria ou seja na segunda pra ver se esse requerimento é duplo porque e dizer ao vereador Adeus que o pontilão que liga o tinga a Bela Vista é de minha autoria e o pontilão que liga Poço de Pedra a Igreja Nova também já conferi aqui com Joséane e também nesta manhã de hoje quero dar um bom dia desejar uma semana produtiva pra todos os vereadores que Deus abençoe e agradecer o DR eu tive a notícia sábado dia 3 de outubro eu tive a notícia de Manuel Mar que a RN que liga a Igreja Nova 312 a Macaíba José Pega Pimenta nós temos uma ótima notícia pra região rural porque vai vir recuperação novamente pra essa RN que nós que fizemos a Câmara que faz a Câmara Municipal o senhor Gonçalo junto com o presidente a gente teve lá no DR teve a recuperação teve a luta do prefeito e agora a nova notícia que vai ter novamente a recuperação espero que essa recuperação a governadora e os secretários possam olhar com carinho que seja uma recuperação de ótima qualidade aqui pra essa RN 312 e agradecer também o prefeito Paulinho ter atendido o requerimento de minha autoria requerimento E691 barra 2017 da Camada Asfalca da Avenida Vicente Presidente José de Alencar Gomes da Silva é mais um trabalho realizado pelo nosso prefeito e pelo nosso mandato era isso presidente na manhã vereadora 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 permita uma paz e quero pedir desculpa a todos pela internet aqui vereadora permita uma paz estou encerrando meu amigo Tarcísio por causa da internet e um bom dia que Deus te abençoe também dá uma partezinha presidente oi caiu aí foi o não não é que eu estava estava aqui conversando aqui um assunto diga aí só para só para complementar aí a fala da vereadora fico muito feliz de que essa estrada venha a ser retomada esse serviço porque até então ainda foi um pedido um requerimento do nosso deputado Gustavo Cavalho nossa vereadora sabe muito bem disse que a gente correu atrás quando ainda estava aquela ruma de buraco deram uma pressão tapa buraco mas não taparam direito o buraco não está quase tudo do mesmo jeito e eu espero que realmente antes antes da eleição essa estrada venha a sair ok seu presidente obrigado ok 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 vereador Adelson Martins no grande expediente vossa excelência tem 20 minutos para se pronunciar e dizer que vossa excelência mora no meu coração imagine se não morasse bom dia presidente bom dia senhores vereadores ainda bem que é 20 minutos nem é 22 e nem é 90 graças a Deus dizer da minha satisfação nesta manhã é participar da sessão da cama municipal e são Gonçalo do Amaranto pastor Edmilto senhor presidente é temos que fazer os nossos requerimentos com um dicionário na mão porque se você errar uma palavra o colega vai e bota outro requerimento quando eu pedir agora calçamento eu vou pedir calçamento em paralepípto e vou pedir pavimentação vou colocar os dois no requerimento porque pontilhão é um e pontilhão é outro na realidade o meu requerimento não está como pontilhão está como ponto e aí deu o direito à vereadora amiga raiulha e colocar o requerimento eu entendo que pontilhão e ponto é a mesma coisa né mas tudo bem será feita a vontade de Deus é nesta manhã eu queria pastor Edmilto vereadora Valda vereador Tarsílio Fernando eu não sei se vocês estão me ouvindo que a minha internet ela cai a 5 minutos eu acho que eu não pago ela e aí quando eu não pago acho que ela fica pronto na sexta-feira passada o senhor prefeito resolveu caminhar foi na sexta ou foi no sábado foi na sexta ou no sábado ele caminhou aqui o prefeito na sexta-feira passada o senhor prefeito resolveu fazer uma caminhada na minha amada e querida comunidade de Barredos que tanto me orgulho dela e que não tenho medo dela porque eu tenho uma identificação pastor familiar eu tenho uma identificação e amizade de carinho de respeito por minha comunidade e isso a minha comunidade se alguns colegas que vem aqui comprar voto como tem um arrumo aqui tem um arrumo aqui comprando voto até advogado comprando voto na minha comunidade que eles sabem o direito de quem comprar voto que perde o mandato mas mesmo assim estão cometendo erro na minha biqueira o colega vem da lata de tinta para ganhar voto com diploma de advogado é subestimar o seu diploma advogado dando 50 reais para botar a foto na parede e vindo depois da sacolão ou é advogado ou comprou o diploma quando eu me filho isso advogado é de mandato e sem mandato porque tem sem mandato também fazendo a mesma coisa mas aí eu queria dizer o seguinte pastor Edmilson na eleição passada o prefeito pede chumbo o prefeito mentirinha andava comigo aqui em todas as ruas todos os ventos todas as vielas sem precisar da polícia chegava aqui em barrilha de 10 horas da noite no fundo do quintal a gente comendo uma galinha ele chegava sem a polícia e para minha tristeza presidente Valbantinou Valda Siqueira e Márcia Soares até para Márcia Soares que fez uma caminhada aqui sem a polícia tem mais coragem do que o prefeito para minha surpresa o prefeito mandou na quinta-feira já a viatura da polícia rodando 24 horas na comunidade de Barredos e no sábado antes de ele chegar a viatura estava aqui reprimindo a população para o prefeito caminhar tarde olha a diferença de quem conhece a comunidade que vem sozinho sem a polícia sabe por que ele fez isso porque ele é lá dos Cafundé do Juta de São Fernando de Caicó quem é daqui com essa comunidade vem só como o Flávio Henrique estava de meia-noite lá numa casa comprando foto como o Getúlio Marcial que eu tenho foto dele aqui entregando material nas portas comprando foto não vou mais entregar ouro bandido não que eu tenho de mais gente tem até de mulher Marcial eu tenho até de mulher tu acredita? acredito de mulher variadora de mulher variadora eu sou amigo de tudo agora querer tomar eu passo quatro anos trabalhando aqui e querer tomar meu voto um sacolão um saco de cimento tijolou a lenha vai entrar na corda bamba mas vou voltar para o prefeito aí na quinta-feira o prefeito aqui botou a viatura porque depois da caminhada não deu mais viatura em Barredos quer dizer que a viatura foi só a quinta que antecedeu e o dia da caminhada da sexta-feira as viaturas apareciam e até porque nós não precisamos de viatura aqui não nós precisamos de trabalho que a escola está aí sendo reformada requerimento do vereador Adelso que ele mentiu disse que foi a diretora que pediu vereador eu não tenho poder de fazer requerimento não mas a reforma está sendo feita e o requerimento é do vereador Adelso mas não tem um trabalhador um da comunidade de Barredos todos vieram de fora será que Barredos não tem gente desempregada? será que Barredos não tem gente desempregada? mas veio de fora mas veio que é o voto da comunidade de Barredos e pra minha tristeza vereadora Márcia o vice-prefeito voltou da metade da metade do caminho com medo da comunidade se o povo realmente de Barredos fizer justiça vai dar um basta a Paulinho e a Heraldo Heraldo voltou de moto do loteamento com medo da comunidade de Barredos a metade do povo ficou no Rego Mulero 3 esperando porque estava achando que eu tinha preparado certamente aqui um quartel para pedrejar caminhada do prefeito eu estava em Serrinha fiz uma reunião na minha casa na noite anterior e pedi aos meus aliados que recebessem bem apertasse a mão dele abraçasse e pedisse o voto e dissesse que votava não mudei nem dizer que voto 40 porque eu sou diferente dele eu não sou picareta igual a ele não eu não sou perseguidor igual a ele não esta comunidade aqui abraçou essa mala sem alça para tornar prefeito mas esta comunidade aqui vai dar um chuto na bunda agora a massa dele para dizer que esta comunidade aqui merece respeito esta comunidade aqui tem um vereador que vive 24 horas aqui dentro prestando serviço o que ele deveria fazer se ele soubesse fazer política pastor era chegar aqui e dizer o vereador Adelso vir para vocês trabalha para vocês caminhei com ele na passada não está comigo vote nele mas o prefeito vote em mim esse seria o melhor discurso era assim que ele ia conquistar voto não da forma que ele está fazendo Márcia o quartel general de Paulinho está aqui em Barreto todos os dias é vereador de mandato vereador sem mandato sou seu secretário até meu amigo Micael que eu tinha um respeitinho por ele dizendo olha votem a bem se eu não voto em Adelso Micael eu vou voltar porque você gosta de mim você disse que admira meu trabalho mas admira mas não vota então eu prefiro que você não admire mas prefiro aqueles que não admira mas vota no vereador Adelso Martins algo novo está acontecendo estamos vivendo pastor Admilson vereador Valbante Noco estamos vivendo um novo tempo onde as pessoas vão ter oportunidade de escolher os seus representantes de escolher aquele que vai conduzir os destinos de São Gonçalo durante quatro anos se votar bem são quatro anos de desenvolvimento se votar mal são quatro anos de atraso cada um vai ter a sua consciência de sozinho lá na sessão você e Deus fazer uma reflexão e esta reflexão muita gente já fez que é votar na renovação na esperança de um São Gonçalo melhor votar em Potir e chance dada o pastor Admilson estou me referindo muito a ele porque ele é um dos maiores defensores de Paulinho porque ele não votou na outra mas nessa ele quer mostrar serviço aqui foi feito pastor um trabalho para adesivar as casas com a foto de Paulinho e a polícia circulando que era para que as pessoas tivessem segurança para adesivar as casas casas que tinha gente em casa que botaram casas que não tinha gente em casa que botaram casas que não morava ninguém que botaram resultado quando os donos da casa chegou arrancou os adesivos quando os donos chegou arrancou os adesivos porque colocou sem autorização que são pessoas que votam 40 e não 90 a conquista ela tem que ser espontânea naquele corpo a corpo não forçado não na repressão com polícia com pontaria com isso com aquilo eu nunca vi dizer que na pressão você conquistasse muita coisa e a situação pastor Márcia Valda Ayuri Mendes Tassiz e Pablo e Valvan Tiago e Gessi e Chance o desespero é grande a situação não está boa o prefeito passando máquina aqui na rua de madrugada de madrugada a máquina passando aqui nas ruas e as pedras encostando de 3 horas da manhã porque ele está fazendo isso sabe que está bom é a prova do desespero isso aconteceu na campanha de deputado estadual era o comício rolando aqui pedindo voto para Terezinha e as máquinas aqui escabacando dizendo que ia calçar para que o povo voltasse em Terezinha o povo não voltou em Terezinha o calçamento não aconteceu só agora é que voltou para garantir a sua reeleição então o povo não é besta não muito bom muito bom o asfalto de Guanduba é excelente primeira o que adianta ter um asfalto tão bom em Guanduba se as forças do Rui Pereira estão lá jorrando a saúde do pessoal do Rui Pereira está comprometida porque as fezes jorram de calçamento afora a saúde do povo de São Gonçalo está comprometida porque as UTIs do Belamina Monte foram embora se alguém tiver um passo de risco hoje do Belamina Monte precisar da UTI lá não tem o que é mais importante é o calçamento ou é as forças do Rui Pereira a ser consertada o asfalto de Guanduba ou as UTI do hospital Belamina Monte esse dinheiro é para que pastor o senhor está mostrando essas notas cem reais aí para que pastor guarda esse dinheiro que eu estou liso pastor em nome de Jesus o que adianta fazer o asfalto da rua Maria Freire de Sá se o buraco de Major Marcia não foi tapado está na ação aberta isso é maquiagem isso é querer enganar o povo uma párvara do Adelso e se achar que o povo de São Gonçalo é burro uma párvara do Adelso o povo de São Gonçalo é inteligente o povo de São Gonçalo não quer continuar mais errando não errar é humano continuar não é é burrice aí o velhador Nino diz assim alma é calçada velhador Nino e velhador Valbano calçou seis ruas em Serrinha será que as seis ruas Valbano não estou colocando você em chá justa não não quer você me responda não uma parte eu quero que você responda só Ana Paula quando chegar em casa será que as seis ruas de Serrinha juntando tudo vale uma com aquele calção beco diz que é uma rua uma parte velhador Adelso diz que é uma rua mas juntando tudo realmente será será ou o que é mais importante para Serrinha o calçamento ou uma creche o que é mais importante para Serrinha o calçamento ou tornar aquela umidade básica de Serrinha 24 horas que tem condição de fazer o serviço de urgência emergência uma parte velhador Adelso rapaz eu vou ceder mas não sei nem quem está falando que está bem da China é Tiago é Tiago uma parte velhador Adelso pronto eu vou deixar ser uma parte eu vou sair e vou voltar para ver se melhor muito bem muito obrigado velhador Adelso pela parte que nos é concedido e eu queria nesse momento Adelso lhe parabenizar parabenizar pela pela coragem parabenizar pela postura parabenizar e agradecer a Deus por você ser vereador porque em todos os momentos do seu mandato sempre aquilo que precisou ser corrigido vossa excelência nunca teve medo de se pronunciar e novamente hoje como de dias antes né o senhor se posiciona querendo que haja o acerto querendo que seja feito exigindo que seja feito muito mais porque o município de São Gonçalo hoje tem condições de fazer muito mais e os poucos das migalhas que são dadas são colocadas para o povo infelizmente se coloca como de maneira majestosa de maneira grandiosa então fica aqui o meu agradecimento pelo seu posicionamento a parte simplesmente para lhe dar os parabéns e dizer que essa câmara muito tem o seu brilho por vossa excelência se pronunciar de maneira espontânea às vezes até se excede um pouco mas a gente vê a naturalidade e a verdade na sua fala então fica aqui os meus parabéns a vossa excelência e dizer Adelso Martins isso terá frutos essa semente que vossa excelência tem colocado nessa na nossa cidade durante esse mandato lhe dará frutos e fará de vossa excelência um dos mais votados do município porque é isso que o povo precisa de pessoas que não tenham medo de falar nem ter medo de se posicionar muito obrigado vereador Adelso Martins alô vereador Adelso Martins bom dia eu me concedo a parte é baixinho já vai sim tá é só puxar aí tu desliga aí tu desliga a de fora tá aberto também aí você desliga viu fecha o resílio eu já voltei aqui Tiago já tá com a parte é terminou terminou quem tá pedindo a parte agora o vereador terminou já agradeço já a parte do vereador Adelso também parabenizado aí pelo pelo seu sua explanação pelo seu tema eu tive que dar uma saída mas não sei se você falou também nos blocos nos apartamentos que até hoje a comunidade tá esperando que a hora não for entregue por quem pelo secretário de habitação que foi candidato a prefeito e foi eleito então como é que vai ficar a situação desse pessoal vereador precisando da sua moradia e ora simplesmente não recebe que o prazo de entrega já passou tá se vencendo que medidas foram tomadas é igual esse tipo de asfalto que tão fazendo só fins eleitoreiros porque de repente foi entregar metade e essa alta metade que o pessoal tá precisando pagando sem ter o imóvel que providências estavam sendo tomadas vereador então é uma indignação da comunidade dos moradores que tão precisando pagando aluguel pagando uma prestação que ora não usufrui do seu imóvel era só isso que eu queria deixar esse recado aqui vereador e fazer essa pergunta Paulinho da Habitação prefeito de São Gonçalo eleito e os apartamentos não foram entregues quatro anos depois ainda tá do mesmo jeito obrigado aí vereador vereador eu gostaria que o pastor respondesse vereador 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 permita uma parte pois não vereador chance eu não não tive como eu não tive como acompanhar seu pronunciamento que uma pessoa me ligou aqui aí a ligação a internet quando a gente alguém liga a questão fica ruim é baixa eu tive que sair e voltar mas pegando esse gancho que o vereador Tacitos Fernando falou sobre os apartamentos do Rui Pereira né eu acho que tá na hora do nosso presidente Valban que levou a gente duas ou foi três vezes na superintendência da Caixa Econômica Federal pra cobrar a questão do saneamento de lá né porque esse povo é tão incompetente nessa gestão que os últimos saneamentos que foram feitos durante esses 12 anos de gestão foi do governo federal da Caixa Econômica e ainda fizeram mal feito né eu acho que a gente também vereador Deus já tem elementos demais pra protocolar e com certeza o presidente vai nos apoiar assim como os demais colegas vereadores a CPI do Rui que o senhor vinha tanto cobrando faz tempo vossa excelência vem cobrando a questão desse apartamento do Rui Pereira antes de pensar diferente como o senhor diz antes de ser oposição então assim eu acho que tá na hora a gente vai entrar com pedido de CPI não tem um duque de 17 vereadores vão aprovar até porque quem não deve não tem né até porque a gente já foi tudo que a gente podia fazer pelo Rui Pereira na questão da entrega desses apartamentos a gente já fez né eu não sei se o senhor tocou aí o que a gente vê aí na rede social uma foto na fila do prefeito uma casa de Itaipa né viralizou aí nas redes sociais né essa imagem né então assim a gente vê que o prefeito Paulo do empréstimo que usou o nome de Paulinho da habitação como geral dizia que ele não tinha nome né teve que usar da habitação porque ele não tinha nome de São Gonçalo vossa excelência tinha vereador Adelson Martins vereador Edson Arcanjo vereador Edmilson Gomes vereador Edson Valbano vereador João Maria Barão que era o vereador da época vereador Tassi Fernandes vereador na época Nonato Queiroz vereador Chanchi Dantas e tantos outros que aí está vereador Avaldo Siqueira que era mais na legislatura passada meu Deus vereador Raimundo Mendes esqueci eu não sou morto esqueci alguém Arlete Paiva me desculpe mas até hoje o prefeito Paulo do empréstimo não fez nada para melhorar a vida daquele povo do Rui Pereira principalmente da entrega desses apartamentos então acho que nós temos que fazer uma pedida de CPI também Rui Pereira mas pedindo a ajuda do Ministério Público Federal obrigado vereador Adelso Martins parabéns pelo seu pronunciamento seja a sua garra e da sua vontade e da sua determinação de lutar pelo São Gonçalves muito obrigado vereador Adelso queria agradecer vereador Adelso pela parte e dizer na realidade que o desespero o desespero desse governo é grande o comerciante Santo Antônio Cássio Cunha irmão de Cacá na eleição passada ele votou em Paulo Mentirinha pai de chumbo e até gastou dinheiro do comercio dele Paulo Mentirinha nunca visitou Cássio em Santo Antônio quando Cássio anunciou apoio ao vereador Adelso Martins e anunciou apoio ao 40 a Pote Neto todo dia Cássio recebe visita é o vereador Adelso Martins pressionando é o Tim é o Luiz Neto na caminhada de Santo Antônio Cássio foi até irrespeitado dentro do seu próprio comércio o desespero é tão grande que Cássio foi irrespeitado dentro do seu comércio Cássio saiu da calçada e foi para o açougue para evitar o problema entrar no seu comércio e foi desacatar lá isso é a prova do desespero se tivesse tão bom eles não estavam partindo para esse tipo de política suja barata desesperadora não Adelso Adelso sem falar eu sei que eu já falei mas sem falar do que ele fez com Alain né Alain dentro do supermercado de Alain lá faz agredir Alain em Santo Antônio também de respeito Alain dentro do supermercado que era um espaço privado não foi na rua não dentro do supermercado então daí a prova do desespero e o dinheiro que ele disse vai gastar um milhão para me derrotar este um milhão ele guarda para tirar ele na cadeia porque é de respeito é falta de respeito o dinheiro público é improbidade administrativa muita gente já viu qualquer um maior cair imagine aquele cidadão que eu não vou nem dizer o que eu quero dizer com ele então eu sei que o vereador Nino está querendo falar mas Nino eu já me excedi do tempo sei que vou plantar doido para cortar a minha palavra mas em nome da amizade ele não cortou e como eu não gosto certo de e de encontro ao regimento que vocês tanto cobram queria encerrar minhas palavras Adelso você não existe Adelso é verdade pode ser igual mas que eu não tem não Valban presidente pois não 40 abraços para o senhor ele não está merecendo nenhum vou cortar sua presença da mesa da verdade viu presidente você já me substituiu há muito tempo jamais jamais vossa excelência é insubstituível presidente obrigado oi vereador Adelso 40 abraços para ele porque o povo lá de Serrinha meu filho é a foto de Valbona desculpa desculpa tchau presidente só mandar um abraço para o vereador Adelso Martins e o povo de São Gonçalo agradece o esforço que ele fez para eleger esse grande prefeito que está hoje aqui em São Gonçalo do Amaral dando continuidade aos trabalhos com a palavra o vereador Edmilson Gomes vossa excelência tem 20 minutos para fazer seu pronunciamento bom dia caros colegas vereadores vereadora vereador Edmilson antes de vossa excelência antes de vossa excelência começar eu queria só passar uma informação aqui com referência ao seu projeto vossa excelência no início perguntou sobre o requerimento de pedido de urgência a tramitação do seu projeto de lei e a primeira secretaria viu que tinha cometido um erro aqui e estamos corrigindo certo chegou o requerimento aqui com o o pedido de urgência de vossa excelência do gabinete de vossa excelência com as assinaturas dois um dois três quatro cinco seis sete vereadores ok perfeito então perfeito corrigindo o equívoco aqui da da primeira secretaria consequentemente aqui da mesa informamos a todos os vereadores que existe um requerimento aqui de autoria do de sete vereadores pedindo a urgência na tramitação do projeto de lei complementar trezentos e noventa e oito de autoria do vereador é pastor edmilson gomes ok oi pois não pois não vereador quem foi o sete que assinou o senhor também assinou eu quero assinar também se o senhor assinou assinei tá assinado esse projeto é assinam aqui vereador edmilson vereador coves vereador valda vereador maria de fatma vereador edson arcanjo vereador raimundo e vereador valbanto vossa excelência também vou falar sobre ele agora vereador chante vai querer assinar também claro claro senhor presidente vereador chante não é homem de duas palavras eu não sei porque meu pastor não falou comigo que vai assinar também foi meu pastor tá mentindo chanteando é não é é é é só porque eu imagino vou responder pelo pastor não sei nem se eu tô certo ele não me deu autorização não mas como o nosso nosso regimento é pede que um pra tramitação de um projeto de lei em regime de urgência venha é venha essa solicitação através de um requerimento com no mínimo seis vereadores talvez ele tenha é achado por bem já tinha uns sete e já é ganha tempo na tramitação ok talvez tenha sido isso acredito eu tranquilo é isso mesmo meu presidente tenho certeza que o vereador Edmilson goza da da amizade e do respeito de todos os vereadores não seria um pedido de assinatura que seria negado a a ele então eu acho eu acho que é isso é isso mesmo eu não nego nenhum senhor presidente pode mandar que eu assino nenhum colega senhor presidente caros vereadores eu quero dizer a vocês o seguinte é a gente vai vivendo os cabelos vão ficando branco e a gente vai amadurecendo e eu termino esse meu segundo mandato seu presidente primeiro com caminhando né pra terminar o segundo mandato primeiro dizendo que termino mais experiente mais maduro e coisas que as vezes a gente cometeu lá no primeiro mês no primeiro mandato no primeiro ano etc não repetiríamos mais porque é a experiência nos dá a condição de pensar melhor de agir melhor e etc quero dizer aos colegas vereadores que tenho respeitado e eles são prova disso tantos que estão na oposição onde eu encontro um voto de Adelson Martins que eu tiro uma brincadeira eu faço questão até de tirar uma foto passar pra ele pra mostrar da minha do meu respeito e lealdade por todos vocês esses dias eu encontrei fui numa casa encontrei uma família que vota no vereador Valban e eu também fiz disse que estaria votando bem no vereador que tem vários mandatos e que trabalha pelo povo de São Gonçalo então dos meus colegas vereadores o que eu tenho a dizer com toda sinceridade do meu coração é que todos tem o meu respeito trabalham e que jamais eu vou insistir insistir de tirar ou querer cooptar cooptar no sentido de convencer a pessoa a não votar no vereador X, A ou B porque existe muitos vereadores muitos eleitores indecisos não sabem nem quem votar não é então eu quero dizer que todos tem o meu respeito eu torço a única pessoa que eu torço que não tem mandato que volte para o lugar de quem está saindo é a candidata Elaine Dantas porque o esposo não é candidato mas eu não fico dizendo que fulano vota porque para votar eu estou querendo que algum perca dos que estão aí porque não existe milagre só entra na minha coligação se eu não me eleger então vai entrar um novato mas eu vou ser derrotado então eu não desejo isso para nenhum colega vereadores que eu sei da luta todos os dias aí na câmara e etc essa é uma palavra que eu gostaria de dar estou muito bem inclusive é a minha eu todos sabem do meu amor pelo verde a minha cor predileta é o verde mas esse ano eu preferi usar o branco o azul não é o azul o branco é o e o verde apenas uma pinceladazinha mas a prioridade é o branco é o azul o branco representa a paz o branco representa essa alegria de ser isso então as minhas caminhadas é com respeito é considerando todos os pré-candidatos respeitando a todos a recíproca não está sendo verdadeira por alguém que é candidato a vereador mas pulando essa parte eu quero começar pelo asfalto eu nunca me envergonhei de que eu votei defendi a linha de crédito investimento para acontecer uma transformação na mobilidade urbana em São Gonçalo do Amarante e muito me alegra isso vocês sabem que fizeram uma carreata em São Gonçalo dizendo a carreata do Judas e fizeram dois Judas um era o prefeito e o outro Judas era o pastor Edmilson ainda colocaram a foto do Judas Paulinho e do Judas pastor Edmilson nas redes sociais e aí se não me falha a memória alguém pediu para que não colocasse a minha foto no Judas na carreata não lembro bem se foi o vereador o chancho que fez pedido alguém ou foi Leides Mago Gel alguém fez o pedido não colocaram a minha foto no Judas mas colocaram o Judas e uma mulher que eu não sei nunca nunca conversei com ela nunca tratei nada com ela de política nem de negócio que eu sou comerciante e vocês sabem fez um vídeo e está nos autos e ela gravando e mostrando Paulinho como um Judas porque estávamos lutando pelo investimento para São Gonçalo e tinha uma Kombi que tinha um Judas sem a foto na cara e ela dizia esse Judas aqui é o pastor mas hoje eu fico alegre e pergunto aos moradores de Guanduba de Jacaré Mirim fiz uma visita a uma família em Jacaré Mirim e falei do asfalto há dois meses atrás e ele perguntou será que é verdade eu digo é verdade o asfalto vai chegar e graças a Deus chegou pergunto aos moradores de bairro Jardins que andam lá tenho amigos lá Assembleia de Deus só Assembleia de Deus da qual faço parte nós temos cinco igrejas no bairro Jardins e eu pergunto direto a eles vocês estão felizes com o asfalto que está chegando aqui no bairro Jardins e a resposta sempre é positiva e a questão lá de Guanduba vereador Chanche existe ali a necessidade de se fazer uma drenagem eu estou dizendo isso porque eu perguntei ao secretário porque a obra ali não foi concluída e ele me explicou que precisa de fazer uma drenagem porque se não fizer aí vai acontecer que vai o asfalto como o vereador Adelso gosta de dizer sorrisal mas não é asfalto sorrisal é um asfalto de boa qualidade e com a altura de sete centímetros então não é um negócio mal feito porém se não fizer a drenagem lá Adelso e vereador Chanche será realmente um trabalho que não vai ter valorização para se fazer a drenagem o secretário me disse precisa elevar a estrada e a cerca dos terrenos vizinhos não permite não deixa para elevar a estrada vai ocupar alguma coisa do terreno vizinho e está precisando da autorização do dono dos terrenos vizinhos para que as máquinas possam entrar no terreno e alguma coisa de elevação de aterro possa entrar no terreno eu acredito eu acredito vereador Taciso que vocês até conhecem o dono lá do terreno que vai liberar esse terreno para que não fique porque não vamos porque esse é um sonho do vereador Gesso que sempre pediu esse asfalto é um sonho da vereador da vereadora Valda Siqueira que eu não sei nem se ela está na sessão aí pode até me falar e é um sonho de todos os moradores daquele asfalto então eu acredito vereador Chancho e vereador Adelson que vocês como eu que fui em Loco Ver precisa realmente de ser feito com qualidade e esse é o nosso papel vocês estão exatamente nós estamos caiu a internet pastor nem a internet nem a internet que ouviu o pastor falando bem de Paulo do empréstimo senhor presidente por nenhum vereador Chancho eu acho que a internet do pastor caiu foi a internet dele que deu problema lá aguardar para ver se ele conecta aqui tá ok parou foi meu presidente foi a internet do pastor ele é o último é isso é agora a gente vai para a votação é o que Márcia agora a gente vai para a votação eu estou precisando de mais dois vereadores ok tem quem está o pastor foi que ouve deu problema a internet dele que deu problema foi né não sei pronto cara aqui dos olhos azul aquela braça você não é Maria não é cheio de graça viu Chanchinho valeu meu querido o pastor já votou presidente ainda não e eu preciso de pelo menos mais um vereador eu vou aqui vendo já não não sai não senão fica pior é exato pastor retornou retornei eu problema na minha internet não sei o que foi que o eu acho que é o pastor eu pedi uma parte pastor fala aí Tarsís depois de Tarsís eu permito uma parte eu permito uma parte ao vereador Chancho que não é possível eu desejando que a esposa dele retorne para o lugar dele ele venha querer me apertar aqui agradeço a parte pastor não só para dizer pastor se tem esse tipo de problema o prefeito gosta de fazer algumas indenizações é só indenizar um pedacinho de um texto lá da cerca e tudo está resolvido porque o ex-prefeito Jaime no último dia de mandato dele ele botou foi um decreto de desapropriação pastor em relação ao asfalto se tiver uma sobrazinha lembra aqui do Canaã que você anda tanto o Canaã está precisando aqui também terminar aquele trechozinho que está subindo e botar só da metade da ladeira para cá uma camadazinha justamente da RN trabalha isso aí me ajude com certeza o Canaã não só tem capivara não está certo então isso revela Tacísio que você hoje é a favor que esses investimentos sejam feitos então isso é bom para o povo de São Gonçalo mas vamos ouvir agora o vereador o que é bem o que é bom para o povo sempre é bom pastor está certo graças a Deus o que não se pode é os transportes está tendo um pré-juízo grande e as pessoas também que usam transporte particular com tanta mola de veículo quebrado amortecedor então acho que esse benefício é bom mas que seja de qualidade vereador vereador por favor vereador Paixão Edmilson agradeço pelo aparte você sabe do carinho que eu tenho com você aqui é uma divergência de pensamento umas discussões mas nada que impeça a nossa amizade o carinho e o respeito que eu tenho com vossa excelência quero agradecer as palavras que o senhor deferiu referente a minha esposa lá de Dantas você sabe que eu também torço que você volte para essa casa claro que tem alguns pronunciamentos de vossa excelência que eu discordo sobre a questão do asfalto lá de Guanduba acho que daquele pedaço que ficou incompleto eu entendo sim vejo a necessidade e pensei também que fosse isso quando eu pedi que o prefeito visse um pedacinho de asfalto não foi lá para Guanduba foi lá para as serras entendeu aquele comprimento da Poticlédia ali até chegar em Canário né que eu acho que o presidente Valban conhece tão bem assim como vereador Nino e vossa excelência que tem andado lá pela serra também né quando eu recramei de o chameio asfalto São Rizal vereador Paixão Edmilson é porque em vários locais a asfalto está se derretendo mesmo eu vou ter que sair da sessão me conectar novamente porque não sei se vocês estão me ouvindo bem aí então estou lhe ouvindo estou lhe ouvindo porque alguém ligou para mim aqui Andinho ligou para mim eu vou ter que sair para atender ele e voltar para a sessão mas agradeço pastor é as palavras que o senhor deferiu a minha esposa lá em Dantas desejo a todos sucesso realmente sou pedindo a Deus né e aos amigos que ela chegue aí na Câmara também se não chegar porque não era o momento né nós do PSB aliás o PSB eu sou de solidariedade na nossa coligação entendemos que faz de 4 a 5 tem vários candidatos bons no PSB está na mão de Deus e na mão do povo de São Gonçalo do Amaranto seja feita a vontade de Deus né você sabe que eu torço para para você votar para essa casa você tem sido um parceiro leal no quesito de apoio político eu peço até cheguei até lhe atrapalhar porque algumas pessoas eu acreditava que não ia nos abandonar né mas nos abandonou mas também graças a Deus todo dia a candidatura da minha esposa Alain Dantas recebe amigos que acreditam no projeto de vereadora de Alain Dantas né então todos os dias a gente recebe apoio eu sei que isso tem incomodado muito ao governo né desde os blogueiros aí ligados ao governo querendo jogar um pouquinho de veneno né mas o apoio que a gente tem recebido é de amigos verdadeiros e que acredita para São Gonçalo melhor para o nosso povo e acredita que Alain pode sim ajudar São Gonçalo do Amaranto aí na Câmara imagine só tudo que eu já fiz para o São Gonçalo e para o Jardim Lola para a família com o mandato de vereador aí você imagina eu sendo o vice-prefeito dessa cidade se Deus quiser e o povo assim e Alain Dantas vereador muito obrigado meu amigo pastor Edmilson fique com Deus o chefe no coração pastor vereador Nino pastor bom dia bom dia quero lhe parabenizar pelo pela grande mobilização da sua equipe ontem na grande festa da democracia em São Gonçalo do Amaranto é pastor eu quero agradecer aí pelas suas palavras e dizer que São Gonçalo mostrou mais uma vez que quer Paulinho de novo para continuar se Deus quiser em 2021 digo isso porque digo isso porque pastor porque a multidão ontem foi uma das multidões que São Gonçalo nunca tinha visto isso isso tirou o que algumas pessoas olharem o Moção diga isso ao Raikar comissionário porque veja só aquela movimentação de ontem aquela movimentação de ontem se você observar direitinho eu digo a você que tinha de 10 mil pessoas para 10 era muita gente e o prefeito vem trabalhando muito e com isso o pessoal ontem foram às ruas para dizer sim mais uma vez ao prefeito Paulinho e dizer pastor de novo que nós como vereador eu você e nós da base nós sempre estamos andando em cada comunidade estamos vendo que o povo sempre dizendo para a gente esse governo tem trabalhado muito então tem que se votar em quem trabalha eu há poucos minutos pastor de Wilson eu carabentei o vereador Adelso Martins por ter na verdade acertado o seu voto votando em Paulinho para a prefeição já que eu e você e o doutor e outros colegas não votamos em Paulinho mas Adelso está parabéns chance também que votou em Paulinho e outros que votaram em Paulinho estão tudo de parabéns acertaram o voto porque quem diz isso não sou só eu quem diz isso é eu e o puto e o senhor não sabe muitas obras feitas então parabéns pastor vamos se Deus quiser lutar nosso voto para vereador e para prefeito para a gente permanecer vamos muito obrigado pela parte pastor pronto meu presidente eu vou falar sobre mais dois assuntos e encerro se ninguém pedir mais a parte eu não demoro mais do que cinco minutos eu quero fazer aqui um registro da minha campanha muito simples com o pé no chão que eu recebi alguns apoios importantes para minha candidatura minha candidatura tem se fortalecido em vários bairros e comunidades de São Gonçalo do Amaral quero registrar o apoio da da nossa amiga Ivete Lima aqui do nosso Golandim que fiz uma visita a ela e a convidei para fazer parte do nosso projeto perguntei se ela tinha compromisso com algum candidato a vereador ela me informou que ainda não e eu disse por que não fazer parte do projeto do pastor Edmilson ela pensou analisou e decidiu apoiar não só o pastor Edmilson mas também o nosso prefeito Paulinho e ontem vereador Nino ela estava comigo ao meu lado na grande mobilização que aconteceu ontem em São Gonçalo do Amaral quero também registrar o apoio da ex pré-candidata que foram impedidos de ser candidata dona Conceição professora Conceição educadora aqui no nosso município há 30 anos está se aposentando agora no próximo ano esposa do nosso amigo Lucas que mora ali no parque Amarante também vem somar conosco na nossa candidatura vereador quero também registrar o apoio que recebi na serrada do pré-candidato Nildo sua esposa conhecida como nega e ela gosta de ser chamada como nega que tem um trabalho desenvolvido naquela comunidade e também vem e se integra a campanha do prefeito Paulinho e do pastor Edmilson quero com muita alegria registrar também o apoio do ex pré-candidato Marcílio Cabeludo do bairro Jardim especialmente do Plaza Garde que também vem se somar ao nosso projeto e ao projeto do nosso prefeito Paulinho registrar também o apoio do meu amigo David que também é do bairro Jardins e vem se integrar ao nosso projeto político de maneira que com muita humildade vereador Nino eu sei que você é o puxador de voto mas o vereador nonato no próis e se for da vontade de Deus e do povo e o nosso partido fazendo três vereadores eu acredito que eu possa disputar a terceira vaga que é comentado em São Gonçalo todo o amarante que eu só tenho chance se o partido fizer três vereadores e eu estou na luta mas também se não for reeleito já cumpri a minha missão dois mandatos exerci com termino meu mandato como os demais colegas de ficha limpa sem nem uma acusação sem nenhum escândalo quer na vida pública ou na vida pessoal saio de mãos limpas e de cabeça erguida terminando o meu segundo mandato mas acredito piamente vereador Nino que renovarei o meu mandato no dia 15 de novembro tenho dito isso aos meus colegionários e eles estão empolgados e nas últimas duas mobilizações quem não acreditava passou a acreditar porque eu estava muito quieto muito tranquilo só em visitas em reuniões mas na hora de ir para a rua com mobilização chegamos essa é uma 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 ação nossa o segundo assunto que eu queria fazer um apelo a governadora do estado do Rio Grande do Norte eu não votei nela mas ela é a nossa governadora que ela tivesse dó da saúde do nosso estado não vai falar do PT não pastor de cá internet o 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 vice-prefeito é do PT ele vai voltar você quer uma parte vereador chancho mais uma vez não porque caiu a sua internet por isso que eu entrei desculpa só um minuto pastor o vereador Nino pois não vereador Nino vereador pastor desculpe ter pedido a parte pela segunda vez mas é dizer que você citou aí algumas lideranças que veio pra somar o nosso grupo né no seu grupo que foi os pré-candidatos que era ligado a candidatura de Ailton Fagundes perfeitamente é isso tomar o partido do do ex-pre-candidato Ailton Fagundes com respeito a vossa excelência algumas pessoas decidiram votar em vossa excelência para vereador eu quero aqui aproveitando a oportunidade dizer que o ex-pre-candidato a vereador que foi sacaneado em tomar o partido dele ele não é mais candidato a prefeito ele está votando no vereador Nino está ajudando eu né ele está me ajudando ao vereador Nino e também o grande amigo dele amigo meu Rafael Júnior também está conosco somando se Deus quiser é uma votação que venha dar certo para o prós tanto está votando no 90 como está votando no 90 mil Ailton Fagundes e Rafael Júnior então muito obrigado ao pastor de mesmo parabéns vereador Nino pela grande aquisição que é o ex-pre-candidato a prefeito Ailton Fagundes e nosso amigo Rafael Júnior também uma família muito grande muito grande ali em Santo Antônio do Potengi vereador Mendes só um minuto só um minuto só um minuto só um minuto pois sim só um minuto eu sei que eu já falei mas o vereador Nino assim o senhor sabe o senhor conhece e o vereador Nino muito bem sabe que o comportamento da oposição jamais seria tomar o partido de ninguém o senhor fez parte desse grupo aqui e Nino fez certo se pudesse colocar os áudios que eu tenho do ex-candidato a prefeito que nunca foi candidato Ailton Fagundes eu ia colocar mas não pode durante a sessão eu me lembro muito bem quando o vereador o Valban chegou a uma bolsa com a pasta debaixo do braço com um telão a fazer a denúncia dos tratores fantasma da gestão Jaime Calado até hoje Jaime ainda responde isso aí já corre na justiça então assim Valban pastor vossa excelência está aí mas já esteve aqui Nino já esteve aqui Nino sabe que quem gosta da rasteira em partido que ele sabe da história de Ana Angélica Gilmar Cardoso da eleição mas vereador Chanchão nós não estamos falando nisso não eu estou falando das candidaturas que deixaram de existir e em nenhum momento eu falei em rasteira nem que não mas o vereador Nino falou o vereador falou não conseguiu esse senador que esse senador que não representa o Rio Grande do Norte fez sacanagem no partido aí todo mundo sabe mas não foi só isso que o partido não deu legenda agora essa questão interna briga de ex-aliado nós não podemos interferir a verdade é que o cara era pré-candidato e o partido não deu mais legenda para eles não isso aí não deu nem para os vereadores os candidatos para vereadores que ele acordou e até você tem apoio de pré-candidatos pré-candidatos que era desse partido eu tenho sim tem o apoio de Isa Silva graças a Deus veio somar com ela Anidantas já desmalim mas vem mais se Deus quiser mas eu quero dizer assim esse negócio de rasteira quem gosta da e sabe muito bem é o grupo que está aí a gente não fez nada não a gente sentou numa mesa conversamos com Ailton Fagundes de igual para igual se ele depois teve um comportamento diferente aí é problema deles do Podemos né eu não entendo em candidatura de ninguém por mim ele seria candidato não tinha nenhum problema acho que pode não tem André Acosta do PSL que ele fazia parte né então daí tem André candidata porque não tomaram o partido de André Acosta só foi fazer bem claro mas um abraço cheiro no coração você sabe que eu parabenizei duas aquisições que você pegou lá e disse que estava votando tive na casa deles inclusive um garantiu voto a Potinete eu disse que estava votando uma pessoa que merecia votar para essa casa que era o senhor o senhor sabe que eu não faço política dessa forma né um cheiro no coração nenhum prometeu voto a Potinete não você se equivocou olha escuta é o chão estava tão bem mas vem para atrapalhar esse negócio desse discurso meu presidente mas para falar sobre a governadora então esse cidadão nosso aqui morador do bairro vai perder a outra perna sabe por quê porque o hospital Rui Pereira não está fazendo os atendimentos eu conversei com a diretora do hospital Belarmina Monte ela disse que não pode fazer muita coisa porque quem faz essa média e alta complexidade é o Estado e o Estado não está fazendo então governadora Fátima Bezerro pelo amor de Deus e pelo amor que a senhora tem a si próprio bote esse hospital para funcionar porque o ex-governador que saiu que perdeu a eleição que atrasou o salário do povo mas os hospitais estavam funcionando os hospitais estavam atendendo ao povo do Rio Grande do Norte então o povo está arrependido porque votou na governadora por isso que ela está sendo reprovada a sua administração em todas as cidades do Rio Grande do Norte o blog do BG quando publica uma pesquisa para prefeito ele avalia a aprovação do governo municipal estadual e do governo federal e a única que está perdendo é a governadora do estado cuide da saúde do nosso povo assim como está sendo cuidada da saúde básica em São Gonçalo do Amarante eu faço aqui discurso eu não faço aqui discurso quando a governadora acerta eu elogio quando ela liberou a estrada da produção apesar da luta insistente do nosso prefeito eu a parabenizei eu a elogiei mas o estado do Rio Grande do Norte governadora precisa de uma governadora que cuide dos pobres desse estado de quem precisa da saúde estou morrendo a mingo as pessoas por não ter saúde o hospital Rui Pereira não pode funcionar funcione no outro canto alugue um prédio fale com os aliados mas não pode estar do jeito que está então eu encerro meu discurso lamentando que tenha que usar o expediente da sessão hoje para dizer isso a governadora do estado gostaria que chegasse até ela eu sou pastor e oro pela sua administração governadora mas precisa da senhora voltar um olhar mais especial para a saúde do nosso estado para os hospitais muito obrigado Deus abençoe só falando senhor presidente não eu falo na hora da votação muito obrigado eu encerro aqui minhas palavras mas meu pastor eu pedi a parte que você não me deu meu pastor ah meu presidente então meu meu presidente Valbão vamos reconsidera aí e deixa o meu o meu presidente Valbão falar aí ou Mendes falar aí por alguns ok minuto ou minuto ou dois por não pastor é só para como é que você diz reforçar o que você falou nós estamos em plena campanha eu sei que os anos ficam exacerbados que as pessoas muitas vezes não falam pela razão e sim pela emoção agora nós para pensarmos no futuro pastor temos que analisar o passado e ver o presente e quem vai decidir é o eleitor quando chegar no dia 15 de novembro que cada um de nós inclusive todos os eleitores e aqueles que estão nos assistindo também adentrar a cabine eleitoral é só ele a consciência dele e Deus que eu peço que ilumine a mente de todos nós para que não possamos dar um passo errado quero dizer pastor que fico contente com essas adesões que você tem recebido e que a câmara precisa de você nesse plenário como também de tantos outros porque você tem feito um trabalho relevante tanto interagindo com a vamos dizer a comunidade evangélica como também levando seus pontos de vista você tem sido um grande vereador só para lhe parabenizar parabenizar aqueles que estão aderindo a sua campanha e confiante em Deus e no povo você irá continuar nesse plenário como também eu espero poder continuar mas isso não depende só de mim nem só do colega depende de todos da população de São Gonçalo que eu peço que reflita e veja no meio de tantos que estão aí quem é mais merecedor muito obrigado pelo aparte valeu meu presidente pronto senhor presidente Valbam encerro aqui um abraço Corrião pois sim tranquilo vamos dar início aqui a votação do material e é tudo hein E aí Tem Não, peraí Bom dia Bom dia presidente, bom dia colega dos vereadores Bom dia Pablo Vamos dar início aqui A nossa Votação Projeto lei 378 Para terceira e última votação Dispõe sobre a Campanha permanente de proteção às mulheres Sinal vermelho contra a violência Doméstica no município de São Gonçalo do Amaranto Da vereadora Rayuri Protásio Em discussão Em votação Aprovado por todos Em terceira e última votação Projeto lei 381 Institui o junho Laranja, mês de prevenção à luta Pelos direitos dos queimados No calendário oficial do município São Gonçalo do Amaranto Da autoria da vereadora Rayuri Protásio Para terceira e última votação Em discussão Em votação Aprovado por todos Projeto lei 383 Inclui no calendário turístico de São Gonçalo do Amaranto O evento circuito cultural Dona Militana E da outras providências De autoria do vereador Tacísio Fernandes Para primeira votação Então Vamos aos pareceres Parecer da comissão De legislação Justiça e redação final Que é pela continuidade Do projeto de lei Em discussão Parecer Em votação Aprovado por todos Em discussão O projeto de lei 383 Em votação Aprovado por todos Em primeira votação Projeto lei 384 Institui a semana de conscientização Prevenção e combate A retinopatia diabética E adota outras providências Da vereadora Rayuri Protásio Para primeira votação E o parecer da comissão E o parecer da comissão De legislação justiça e redação final É pela continuidade do projeto de lei Em discussão O parecer da comissão Em votação Aprovado por todos Em discussão O projeto de lei Em votação Aprovado por todos Em primeira votação Projeto de lei 391 Institui a campanha municipal Antitabagismo Nas escolas públicas E privadas No município de São Gonçalo do Amarante Da vereadora Rayuri Protásio Para primeira votação E o parecer da comissão É pela continuidade do projeto de lei 391 Em discussão O parecer Da comissão de legislação justiça e redação final Em votação Aprovado por todos Em discussão O projeto de lei Em votação Aprovado Em primeira votação Indicação 47 Indica ao chefe do poder executivo municipal O envio do projeto de lei Que dispõe sobre o fornecimento e instalação Gratuita pelo serviço autônomo de água e esgoto De válvula de retenção de ar Para hidrômetros A todos os imóveis comerciais Residenciais Do município de São Gonçalo do Amarante E de outras providências Na verdade eu acho que eu já tenho Uma coisa desse aí Lá atrás De legislações passadas É de que isso aí, presidente? É uma indicação do vereador Raimundo Mendes Do vereador Mendes? Do vereador Raimundo Mendes Do vereador Raimundo Mendes O que é isso aí? Vereador Raimundo Mendes Eu gostaria que De reterrar aqui esse projeto Que Se não me falha a memória Eu tenho uma 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 proposição nesse sentido Aí eu gostaria de verificar aqui Para tirar essa dúvida Pode ser Pode ser Fica dentro na próxima Se não quiser Tranquilo Eu lembro que eu tinha Tinha feito alguma coisa Presidente Tá bom? Então eu retiro aqui Da tramitação Do dia de hoje, ok? É, tudo bem Obrigado vereador Raimundo Mendes Vereador Tarsísio É Eu também acho que Também se Já foi votada Alguma coisa nesse sentido aí É O que falta mesmo Eu acho que é Executar Esse serviço Porque Numa visita lá em Uruaçu É Fiquei lá numa residência Me mostraram um papel De 15 mil reais De água E no Esse mês passado Que passou agora Receberam um De 758 Aí eu digo Como é que uma família Dessa Tem condição de pagar Ou é Eustementual Ou um vazamento Com a doutora Que isso não tem cabimento Com o leão É verdade Tranquilo Vereador E além de se falar Que a taxa De nossa taxa de água Aqui tá muito Muito alta Ok, ok Vamos aproveitar e fazer Um indicativo Para baixar Essa taxa também Ok Valeu Ok Então dando continuidade Indicação 50 Dispõe sobre o uso Do nome afetivo Nos cadastros Das instituições escolares De saúde Cultura e lazer Para crianças e adolescentes Que estejam Sob guarda De família adotiva De autoria da vereadora Raiur Protásio Raiur tá danado Ela deixa só o bicho aqui E vai-se embora Atrás de voto Parecer da comissão Eu tô aqui Viu, presidente Certo Tô aqui Tô aqui Tô aqui Parecer da comissão Pela continuidade Da indicação Número 50 Em discussão Parecer da comissão Em votação Aprovado por todos Em discussão A indicação Em votação Aprovado por todos Em votação única Em discussão Todos os requerimentos Anteriormente Anteriormente já lidos E apresentados Incluindo o Requerimento Dos vereadores Que pedem urgência Ao projeto de lei complementar Número 398 Da autoria do pastor Edmilson Em votação Pois não Eu não peguei a leitura Desse projeto Se trata-se de que, presidente? Espera aí Só um momentinho Repete aí, Tarsísio Por favor Eu não escutei a leitura Desse projeto O projeto foi Foi apresentado Na sessão passada Tá nas Tá nas Comissões Ah Tá nas comissões, né? Tá, tá nas comissões Aí o requerimento É pedir urgência Tem sete assinaturas aqui Mas O projeto é de autoria Do vereador Edmilson Sim, senhor presidente É porque eu tinha saído Aqui da sessão A minha internet E hoje Pela primeira vez Tá dando Esse problema Sabe? Ok Mas o pastor ficou De dizer qual é o projeto Mas Pronto Repita aí, meu presidente Porque eu não vi Projeto de lei complementar 398 É do que se trata Esse projeto Projeto de lei complementar 398 Que acrescenta dispositivos Da lei complementar Municipal Número 65 Que institui A lei municipal De parcelamento Do solo Esse projeto Foi apresentado Na sessão passada E está nas comissões E aí Pelo regimento Pra se pedir urgência Teria que ter um requerimento Assinado pelo menos Por seis vereadores Que é o que está sendo Apresentado hoje É o requerimento Pedindo urgência Na tramitação Desse projeto De lei complementar Certo Deixa eu explicar Vereador Tassi A lei de parcelamento Do solo Ela tem uma Pastor Eu pensei que era Outro projeto Que você tinha Colocado Mas aí Já veio do executivo Não é isso? Não Esse projeto Partiu do meu gabineiro Não veio do executivo Que a lei Que invigou hoje Do parcelamento Do solo Diz o seguinte Suponhamos que você Tem dez hectáreas Aqui em São Gonçalo Do Amaranho Está vendendo Cinco hectáreas Para se fazer Um loteamento A lei atual Diz Que você Tem que doar Dez por cento Das dez Hectáreas Porque você Está vendendo Cinco E esses dez por cento Ser doado Para a prefeitura Para que A prefeitura Utilize Esse espaço Para Unidade de saúde Escola Essas coisas Eu estou Apresentando Um projeto Complementar Modificando Tando A exigência Dos dez por cento Ser do total Da terra E ser É apenas É os dez por cento Do valor Do montante Que está sendo vendido Desmembrado Se você Vender Depois A outra Parte Se cobra A outra Parte Exemplo É dez De De dez Hectáreas Você teria Que doar Uma Hectárea Mas você Só está vendendo Cinco Então você Vai doar Só cinquenta Por cento Do total Dez por cento Da metade Da metade Eu acho Que isso É justo E isso Está travando Alguns empreendimentos Imobiliários Em São Gonçalo Do Amarante Porque em outras Cidades Vizinhas Como Extremóis Já aplica Essa metodologia Por isso Que eu pedi De urgência Sugentíssimo Falei com o presidente E ele Entendeu Que era necessário E Eu peço A aprovação De todos os Colegas Para a gente Fazer de urgência Sugentíssimo E na processão Já votar Senhor presidente Para a votação Já do projeto Ficou explicado Vereador Tassísio Pastor Concordo Plenamente Agora só Eu aqui Jaime Não vai gostar Mas o prefeito É Paulinho Vereador Tassísio Ah Então Deu um aval Né Eu já Conversei Com o prefeito Ah Ok E pedi a ele Para sancionar Esse projeto Qual dos dois Prefeitos Senhor Aliás Tem três prefeitos Jaime Paulinho E Tereza Maia Tereza Maia Manda mais Que é o marido Vereador Adelson Eu lhe respeito Tão bem Homem Não venha Você sabe Que eu trato As coisas Com o prefeito Paulinho Eu tava Lhe faltou Um conhecimento Até eu Dessa Deu meu apoio Deu meu voto Pastor Pronto Eu agradeço Ainda em discussão Os requerimentos Ainda em discussão Os requerimentos Agora Em votação Todos os requerimentos Lidos O requerimento E a urgência Foi votada Está sendo votada Agora Não Não Mas é porque O requerimento A urgência Está Num pedido Aqui Num requerimento Presidente Ô Presidente Valbar Só um momentinho Vereador Adelson Vereador Paulo Pediu a palavra aqui Só um momentinho Vereador Adelson Só um momentinho Eu gostaria de votar Deixa ele falar Tá só os requerimentos Não entendi Não entendi Vereador Adelson Repita por favor Vereador Adelson É porque Eu passei quase 20 minutos Esse pedido de urgência Conforme o regimento Ele está entrando também Como um requerimento Sendo que é um pedido de urgência Ok Eu peço a você Adelson Que vote nesse requerimento Para o bem do povo De São Gonçalo E dos investimentos Presidente Quero me Ele desconectou Pablo Por favor Pablo Presidente Eu quero me abster De votar nesse Requerimento De urgência Pois não Obrigado Ainda em discussão Os requerimentos Em votação Aprovado por todos Com a exceção Do vereador Pablo No requerimento 3.182 Encerrada a votação Assuntos pessoais Com a palavra Vereador Adelson Parcões Senhor presidente Assuntos especiais Eu quero Agradecer A todos Aqueles Que acompanharam A nossa sessão Essa manhã De hoje E Da boas-vindas Senhor presidente Ao nosso amigo Rafael Júnior Que vem somar Ao lado do 90 Ao lado do prefeito Paulo Emílio E vem somar Ao lado deste vereador Que aqui está falando O vereador Nino Tanto Rafael Júnior Quanto o ex-pre-candidato A prefeito Ailton Fagundes Vamos lutar Para que São Gonçalo Possa continuar No rumo certo Paulinho Para prefeito E vereador Nino Para vereador Muito obrigado E uma boa tarde A todos Por nenhum Vereador Sartão Ainda Assuntos pessoais Não tem ninguém A fazer uso Dos assuntos pessoais Gostaria de Agradecer a presença De todos os vereadores Vereadoras A todos Que nos acompanharam Pelas redes sociais Encerrar a sessão Marcando a próxima Para Segunda-feira 26 Em horário regimental Grande abraço A todos Uma boa tarde Uma boa semana